Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Abençoa nossa pátria Este celeiro de luz Ó Ismael, ó Ismael Guardião do meu Brasil Celeiro de luz Ilumina o teu rebanho Fortalece a nossa fé Fé em Jesus Ó Ismael Ó Ismael Ó Ismael Ó Ismael Ó Ismael Ó Ismael Aqui estamos aprendendo Dedicado servidor A guiar a umas sofridas Desgarradas do amor Ó Ismael Ó Ismael Ó Ismael Guardião do meu Brasil Celeiro de luz Celeiro de luz Ilumina o teu rebanho Fortalece a nossa fé Fortalece a nossa fé Ó Ismael Ó Ismael Ó Ismael Ó Ismael Guardião do meu Brasil Ilumina o teu rebanho Ilumina o teu rebanho Ó Ismael Ó Ismael Obrigado.